Fala aí galera, beleza com vocês? Jordan aqui mais uma vez. Galera, um monte de mudança né mano? Tá acontecendo muitas mudanças na minha vida que eu não tenho outras palavras pra explicar o que tá acontecendo serão um deles na minha vida, cara. Porque eu não compartilhei isso com ninguém assim, eu não sei com a Laís, que é minha namorada, que eu queria já sair de casa, mudar de casa, queria ter o meu cantinho, o meu espaço. E surgiu a oportunidade, aí eu acabei mandando pra cá, cenário um pouquinho diferente né, todo bagunçado aqui ó. Eu deixei bagunçado mesmo de propósito tá, porque eu já me sinto mais à vontade com vocês, já me sinto íntimo, então deixei assim mesmo galera tá. Mas enfim, então eu tenho um espacinho aqui, conquistei graças a Deus né, um espacinho aqui, por enquanto tá alugado, mas logo logo também se vocês quiserem eu vou estar numa casa própria aí né, tudo certo. Mas enfim, aí nesse mesmo tempo que aconteceu a mudança de casa, deu duas semanas depois, aconteceu a mudança da barbearia. E eu tinha no meu coração que eu precisava mudar a barbearia de lugar, porque no local que estava, era um local bom assim, o salão, porém era muito escondido, era num bairro muito... muito escondidinho. Era ainda numa rua de mão única, somente quem tá descendo ali pra tal lugar que consegue ver a barbearia, sabe. E é uma rua que não tinha muito movimento né, então tava bem escondido, eu já queria já né, porque eu preciso ampliar meus horizontes né. E infelizmente, onde estava a barbearia, eu não tava conseguindo alcançar né, determinados sonhos, propósitos que eu tinha. E surgiu a oportunidade, eu também, eu queria muito, mas eu também não falei pra ninguém que eu queria mudar a barbearia. E eu fui conversando com um amigo meu, parceirão que fez curso comigo, a gente acabou que... Eu troquei uma ideia com ele, ele já tinha a barbearia lá, eu troquei uma ideia, eu fui lá visitar ele, somente pra eu visitar, pra matar a saudade, conversar um pouquinho, e acabou que surgiu a oportunidade. E nós somos clientes inteligentes, e quando surge uma oportunidade, você tem que agarrar essa oportunidade, abraçar, você tem que abraçar, mesmo com medo, você tem que... Eu fiquei um pouco recioso, porque eu tinha que fechar minha barbearia, para ir lá né, e a gente montar uma barbearia junto. E graças a Deus, deu tudo certo, hoje a gente faz uma semana já que estamos com a barbearia lá. E eu quero convidar todos vocês que estão assistindo aqui o vídeo, né, que é parceirão mesmo, que faz parte da família Jordan Black. Mano, por favor, o primeiro link da descrição aqui vai ser o link do Instagram da barbearia, tá? Então eu vou deixar o primeiro link do Instagram da barbearia. Galera, por favor, dá essa moral mano, vamos lá, vamos bater... Estamos com 870 mais ou menos ali seguidores, vamos bater 2 mil seguidores, velho. Eu tenho certeza que a gente consegue, tenho certeza que a gente consegue bater essa meta, galera. Então, primeiro link aqui ó, por favor galera, vai lá no Instagram da barbearia, fechou mano? Valeu galera. E junto nesse tempo né, mudei de casa, mudei a barbearia de lugar e o canal alcançou 30 mil inscritos mano. É um número fantástico, para mim é muita gente, 30 mil pessoas que se inscreveu no canal. Mano, muito obrigado a todos vocês que se inscreveram aí recentemente. Desde você que está acompanhando desde, sei lá, 10, 100 inscritos, muito obrigado. Estamos aí 30 mil inscritos e vamos crescer mais ainda, eu tenho certeza que nós vamos explodir ainda. Cacheados, família crespo, família no dread crescendo aí mano. Bom, vocês estão nesse vídeo aqui, por causa da definição né, como definir os cachos. Hoje, hoje está completando 5 meses já de crescimento, olha como passa rápido o tempo mano. E você aí, deixando o cabelo crescer de forma desregular né, só em cima, não tem medo de cortar, patear o black inteiro. Passou 5 meses já, olha o meu cabelo aqui como já está mano, olha o tamanho do bichinho. 5 meses e, finalmente, já dá para cachilhar mano. Finalmente, já dá para deixar ele bem encaixadinho, bonitinho. E é isso que eu vou fazer hoje né. Eu não vou estar mostrando para você lavando o cabelo, porque vocês já sabem como que lava o cabelo né, simples demais. Mas, tem um ponto muito importante que eu faço quando eu estou lavando o cabelo, que é o seguinte né. Eu vou usar o shampoo normalmente, como vocês sempre usam né, vai lavar o cabelo e esfregar, beleza. Depois eu vou vir com a máscara de hidratação, ó. Máscara de hidratação, para deixar ela hidratada nos cabelos, no crespo né. Deixa ele bem hidratado, fechou. E depois que eu vou hidratar, deixar 5 minutinhos ali, eu vou estar enxaguando e eu vou vir com o condicionador, certo. Até aí, tudo normal, sem segredo nenhum. Só que agora entra o segredo, presta atenção. Você vai passar o condicionador, você vai usar ali, vai deixar ela agir um tempinho. Você vai enxaguar a água corrente né, o chuveiro ligado. E aí depois você vai fazer o que? Depois que enxagou, a água caiu, você vai dar uma batidinha nele, fazer uma fitajinha nele assim de boa. Você vai sair da água e vai dar aquela chacoalhada assim ó, o cabelo cachear. Assim, assim, vai cachear legal mano, tenho certeza, faz isso. E depois você vai desligar, sair do banho, você não vai secar o cabelo. Não seca mano, não seca. Chacoalha bastante pra ser água ali, sabe, mas sem usar toalha nenhuma. Esse é o segredo que eu fiz, eu postei lá no Instagram. E o pessoal achou muito louco a definição dos cachos, tá. Então esse é o segredo pra você que quer ter os cachos muito mais definidos, tá. Então você faz isso e não seca o cabelo. Aí depois eu vou vir aqui, já o cabelo, eu vou lavar agora o cabelo, tomar um banho. Eu vou fazer esse processo e vou vir aqui pra vocês verem como que vai estar o cabelo. Sem estar com ativador de cachos, sem nada, tá bom. Espere a rapaziada. É isso aí então família, acabei de voltar. Olha o cabelo, não sei que ele tá escorrendo, ó. Tá vendo, mas olha a definição. Olha como já foi. Certo? Show de bola, mano. Então, eu vou usar aqui a linha que eu mais gosto. Não tem segredo, mano. Assim, pra hidratação. Hidratação no cabelo, máscara de hidratação. Minha preferida, de longe, é a Scala. Pra mim a Scala, os produtos são muito bem baratos. Os potes deles de um quilo, um litro, sei lá como que é isso. Vale a pena e são bem baratos e são muito bons. Muito bons os produtos que eles têm. Máscara de coco, de banana. Vixi. Há mais cachos. Tem um monte, tem um monte. São tudo boas, eu recomendo, mano. Mas, pra ativar o cabelo, pra deixar o cabelo cacheado, Salon Line, né. Vocês sabem, essas duas marcas estão no meu coração. Mas tem espaço pra mais marcas aqui, viu. Então, vou mandar produtos aí que a gente testa aqui. Enfim. Tô usando esses dois aqui, ó. Esse kit aqui, essa combinação é perfeita. O ativador de cachos, hashtag todo de cachos, da Salon Line. Para curvatura tipo 4, né, mano. O meu é curvatura do meu cabelo, tipo 4B, tá. E a gelatina. Para cobertores desde o 2 até o 4, tá. E vou misturar os dois aqui. Vou usar a mesma quantidade tanto do ativador como do gelatina. E vou passar no meu cabelo. Tranquilo, vocês vão ver que rápido, de forma de fritagem. E vai cacheado. Não sei se dá pra ver muito aqui, por causa da luz aqui. Tá bem forte. Ó. Tá. A gelatina mesmo esquema. Você pega com uma colherzinha de plástico. Lá, lá, lá. Toda frescorinha que tem que ter, né. Mistura bem na palma da mão. Mete bronca. Cacheado. Bem definido. Inteiro definido, galera. Viu? Não fez o quê? 20 segundos. Já ficou desse jeito. Cacheado agora. A gelatina junto com o ativador já vai reter a água. Não vai ficar escorrendo mais. Já tá pronto. Olha que fácil. Simples. Ativador de cachos. Gelatina. Pronto. Misturinha perfeita. E o cabelo fica bem definido, rapaziada. Fechou, galera? Muito rápido. Muito simples, tá? Espero que vocês tenham curtido essa dica aí. Uma dica, acho que bobeia, né. Mas a definição aqui dá pro cabelo. Então, já estamos com 5 meses do projeto Black Day, né. Projeto Black Power. Black Day, que é o grupo do WhatsApp. Estamos aí, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Lembrando, o primeiro link da descrição aqui desse vídeo vai ser o Instagram da barbearia. Estúdio Barão Barbearia. Fechou? Então, vai lá, dá essa moral. Curte nós e manda uma mensagem no privado que eu vou ter todo o prazer de responder vocês lá. Beleza? Instagram, estúdio, Barão Barbearia. E o meu próprio Instagram também. Agora não é mais jordan.blank12. Agora é jordanlopesoficial. Mais fácil de achar, mais fácil de procurar. jordanlopesoficial é o meu Instagram novo. Instagram novo não, né. O nome do meu Instagram. O novo nome do meu Instagram velho. Fechou, rapaziada? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você puder deixar um gostei também pra avaliar esse vídeo aqui, que é positivo pro YouTube entender que esse vídeo é bom. E recomendar pra vários caras aí que estão perdidos no YouTube e não sabem onde assistir. Estamos aqui pra ajudar todo mundo, fechou? Valeu, rapaziada. Tchau, tchau.